Olá pessoal, Liliana Maltagliatti, mais um vídeo pra vocês. Eu vou postar uns slides de um procedimento que eu realizei hoje e que eu achei muito interessante compartilhar com vocês, ok? Acompanha aí com a gente. Então pessoal, esse é o caso, né? É uma paciente bastante desdentada. Vocês estão vendo aí a vista frontal, esses laterais superiores, eles não são dela, eles são dentes de estoque. Depois, em uma outra ocasião, se for caso, eu mostro o que foi feito aí, que é interessante também. Eu fiz um levantamento de mordida dessa paciente por causa da mordida profunda dela e ela tem um trespasse horizontal aumentado. Então eu tô fazendo uma distalização dos caninos porque eu vou ter que jogar esses incisivos mais pra esquerda, eu vou diminuir um pouco esse trespasse. Mas eu não quero fazer apenas retração e nem tem muita opção mecânica de fazer porque esses laterais dela aí não existem, né? Mas eu poderia bolar alguma forma, mas eu não quero. Não quero. Quero protruir os incisivos inferiores também. Então eu quero fazer um pouco de retração anterior e um pouco de protrusão. Só que, detalhe, dá pra ver nessa foto lá no adistal do inferior, que ela não tem dentes, ela é desdentada na região posterior inferior, terminando dos dois lados nos segundos pré-molares. E eu preciso protruir esses incisivos. E às vezes a gente fica... Como é que a gente vai apoiar a protrusão desses incisivos? Então veja o que nós fizemos. Vamos voltar, olha só. Nós fizemos uma... Nós colocamos mini-implantes da Morel, que eu uso o mini-implante da Morel. Nós utilizamos de 8 milímetros com 1 milímetro de transmucoso e colocamos nas distais dos segundos pré-molares. Eu coloquei como se fosse um molarzinho lá atrás, tá vendo? E aí, nós fizemos um fio 06, fizemos um helicóide em volta do mini-implante e contornamos este fio e colocamos este fio, olha lá, colado nos dois pré-molares. Ele tá apoiado por oclusal do brect e colado. Olha que interessante! Eu posso apoiar esse fio na oclusal do brect, na oclusal do brect, ali atrás da aleta, sem problema nenhum, porque eu tô usando um brect autoligado e esse brect autoligado não vai utilizar a ligadura. Então, olha só como autoligado é uma coisa fantástica, ajuda muito a nossa vida. Então, olha, o fio tá vindo lá do mini-implante, lá do mini-implante, daqui, vem aqui, sobe, passa por cima dos brects, atrás da aleta, e é colado com resina aqui, olha. E aí, o que acontece? O que eu fiz assim? Eu estabilizei os dois pré-molares e agora eu posso usar uma mola aberta de níquel titânio, protruindo o canino, consequentemente, os incisivos. Se a gente faz isso dos dois lados, a gente vai ter, primeiro vai fechar esse diastema aqui, né? Vai fechar esse diastema e aí, depois, ele vai começar a protruir os incisivos. Desse lado, fiz a mesma coisa, o fio sai lá do mini-implante, sobe, passa por trás das aletas, por oclusal dos brects, e é colado nas coruas, estabilizando os pré-molares. Depois que esses dentes forem protruídos, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mini-implante aqui na distal do canino e aí, nós vamos fazer uma estabilização com fio parecido no canino. E aí, eu posso fazer uma força de retração que os dentes anteriores não vão para a distal porque eles estão travados pelo mini-implante e trazer os pré-molares. Ou ainda, não quer colocar mini-implante aqui, mas, faz um fio contornando aqui, vindo por vestibular, subindo, e entrando na canaleta dos brects. Pode fazer com 19 por 25 de aço, como se fosse um fio de rickets, né? Um fio de burston, passando por baixo, subindo, como um fio de retração, e aí, traciona os pré-molares. Desta forma, a gente contornou a impossibilidade de utilização de molares e também evitou o efeito colateral nesses pré-molares, que seria de distalização, já que eu quero, na verdade, que eles mesializem após a protrusão. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau!